A arte é esse lugar onde a gente coloca esses objetos sem função. É sugerir mundos, sugerir sonhos, sugerir fantasias, sugerir relações. Acho que a nossa relação com o mundo é muito devastadora, de usar os recursos sem pensar na consequência disso, acho que a gente chegou no limite dessa ação e eu acho que a gente está num momento de mudança de paradigma, a gente precisa mudar. O trabalho tem essa leveza de uma ventania das folhas que voam e eu acho que tem também o sentido que passa, quer dizer, um registro de uma coisa que aconteceu ou que acontecerá. E o fato dela ser de ouro, ser um metal dourado, acho que é um pouco porque se a gente pensar o significado do ouro, como é que o ouro tem uma ligação com o astro-rei, a importância da origem da vida, o que dá à luz. O trabalho de arte tem essa capacidade mesmo de militar por uma transformação, por um mundo melhor. acho que é só uma questão de focar nisso e sair por abraço e sair para fazer esse mundo novo.